Bola para Fred Iguari, na próxima-se da grande área de dribbling sobre o Paulo César, cruzamento para Falcão, vai ser de cabeça de nojesta! Porto, 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 Porto! Porto! Radamel! Falcão! Estamos de volta para a segunda edição do podcast do Basculação. Desta vez é o primeiro episódio oficial do PEC que João Pinto tinha mais à mão. Depois a primeira experiência não é na semana passada em que estávamos todos presentes fisicamente. Esta segunda semana não foi possível e então estamos a experimentar via Skype. Vamos ver como é que corre. Para esta segunda semana e primeira edição oficial, já que teve algum sucesso para nós, o primeiro episódio, decidimos que cada um de nós ia escolher um tema. Queria ter um desenvolvimento mais alargado na primeira parte do podcast. E no final, cada um também ia escolher um tema, mas mais aquelas notas de rodapé tal como fizemos na semana passada. O primeiro tema que cada um escolheu para esta primeira parte. Eu fui o primeiro jogo, fizemos contra o Agda, o primeiro jogo da época. O PIS escolheu as contratações. E o Prata aproveitou também a notícia que chegou esta semana da nova estrutura técnica das camadas jovens, das várias categorias, para falar um bocado dessa questão. Começando pelo tema mais atual, ou pelo menos mais relacionado com a equipa A e aquilo que nós realmente queremos, que é a Vila Valor de Girard, embora desta vez não tínhamos visto. Vamos falar do Porto 6, Agda 0. Vou dar aqui algumas notas, já que foi o tema escolhido por mim, de acordo com o que nos chegou pela imprensa. O Porto ganhou 6-0, como já referi. Corona foi o destaque, marcando um hat-trick e jogando na frente com o Soares, apenas no segundo tempo. O miúdo de 16 anos, chamado a fazer para a época com a equipa A, também fez o gosto ao pé. É sem dúvida uma nota de destaque. Temos ainda os centrais, os centrais campeões da Youth League, Diogo Queiroz e Diogo Leite, que fizeram todo o jogo, na ausência dos restantes, pé presionado, os outros na Cannes e outros que poderão ainda chegar, via contratação. Como é o caso de Marcano, que foi acabado de anunciar. E a Osório, que chegou a treinar. Marcano foi anunciado. Ui, estamos-te a dar uma novidade em primeira mão, não é? Já saiu o comunicado mesmo. Qual o comunicado? Do Porto. Mas isso é que eu vi uma coisa na net, mas... espetáculo. Mas era treta. Mas era treta. Mas é uma questão, então, para falarmos depois para a frente. Só vi na diagonal, agora mesmo, antes de começarmos aqui a gravar, pareceu que já estava anunciado e o pessoal já estava ali, alguns a criticar. Mas fica para a parte das contratações. Eu depois explico-te. É melhor, é melhor. Continuando. Tinha aqui nota para o André Pereira, que jogou a lateral esquerda. Ou seja, tudo indica que jogou a lateral esquerda e não deve jogar o resto da época. Já não vamos ver aquela parte que destacamos nos nossos vídeos. O Conceição a dizer que conta com ele. Pelo visto, não vai contar. E pronto, acho que já dei algumas notas de destaque. Vou passar a bola para o PIS. Vou divulgar aqui a equipa que jogou na primeira parte. Para ver se ele pega em alguma coisa e também dá alguns vitais. A equipa que jogou na primeira parte teve Vanna na baliza. Manafá na direita. André Pereira na esquerda. Diogo Queiroz e Diogo Leite como centrais. Depois o meio-campo preenchido com Lume e Bruno Costa. Romário Baró na direita. Galeno na esquerda. E a dupla de avançados. Os dois Fs. Fábio Silva e Fernando Andrade. PIS. Que opinas? Sim. Não, pá. Estes jogos, pronto, valem o que valem. Até esqueces da nota de ataque. Foi desde o primeiro jogo que não tem sido o Tóval Adar. Também, sequer até mesmo que a época acabou tarde para eles. E temos optado aqui pelo Agda. Mas no fundo, estes jogos valem para as capas de jornais. Para ver se também o povo fica entusiasmado. E nesse aspecto o jogo acabou por ser positivo. Porque tens o Pultos há seis anos a fazer golos. Tens os centrais, que apesar de ter sido contra uma equipa de campeonato de Portugal, início da época, o que seja, mas são dois Pultos a centrais, não sofremos golos. E ainda tens este Tomás Esteves, que também há a acreditar também nas opiniões dos jornais. Acabou de estar integrado na equipa titular. Ou pelo menos na equipa supostamente mais competitiva que alinhou na segunda parte. Apesar de constar com o Oliver, não é? Na segunda parte. Portanto, não sei se isto já é uma mudança de giro por parte do Sérgio Conceição. Se ver se a aposta de uma forma mais premente aqui no Oliver, vamos ver. Mas isto ainda é tão recente. Ainda estamos numa fase ainda tão embrionária da época. Onde tens aqui jogadores que estão no plantel, mas não jogaram. como o Danilo, Nakajima, Pep, que em condições normais são titulares. O que acaba por ser ainda muito recente? Vamos ver o que é que dá. Muito bem. Prata, a segunda parte teve Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Queiroz, Diogo Leite, Alex Delos. No meio, Sérgio Oliveira e Oliver. Na direita, Otávio, Madi Queta, Corona e Soares na frente de ataque. Corona na frente de ataque já foi uma experiência de... em alguns jogos no final da época passada. Aqui no treino resultou em 3 golos quase de rajada. Os golos são muito perto uns dos outros. Achas que Corona... Afinal não, estou a ver melhor. É 50, 55, 78. Vi mal. Achas que Corona poderá ser uma boa solução ali para o apoio ao ponta de lance? Como segunda avançada? Em primeiro lugar, quero destacar que só o jogo é que assistiu à partida. Porque não vi essa informação em mais lado nenhum. Nem os minutos dos golos. Não vi nada disso na comunicação do clube. Não sei se eles puseram lá uma cadeirinha só para o jornalista de jogo assistir. Ele até descreve os golos de Corona, acho eu, no artigo. Acho estranho. Ele também meteu aqui uma fotografia de Facebook do Agda. Se calhar era mesmo um dos jogadores do Agda. Tirou a fotografia para o Facebook e aproveitou para fazer a reportagem. Mas que caroço de massagista do Agda. E foi lá a face de tião. Queria destacar o Corona. O Corona, te disseste, teve nessa posição alguns jogos. Eu acho que foram dois. E um deles é a primeira parte com o Liverpool no dragão. Talvez eu ia dizer os melhores 45 minutos. Mas entretanto sofremos um golo ou houve qualquer coisa ali. Se calhar os melhores 30 minutos da época foram ali com o Corona na frente. O Corona é engraçado porque jogando ali dá uma... Dá coisas completamente diferentes do que o Sérgio parece querer, não é? O Sérgio aposta constantemente naquela avançada robusta, os tanques. E o facto de o Corona estar ali é até engraçado. E foi uma aposta de um dos jogos mais importantes do ano. E não foi uma aposta consistente. Porque não me lembro, jogou-se mais uma vez assim. E eu acho que é uma solução bastante engraçada. E para estudar, para combater este problema, este flagelo que tivemos no ano passado. Que foi a concretização, o facto de precisarmos de oito oportunidades para marcar um golo. E acho que aproximar o Corona da baliza até pode ser uma ideia bastante engraçada. Vou dar só aqui mais uma nota para concluir a tua análise. Quem entrou para o lugar do Corona foi o Sérgio Luís, que no segundo jogo teve 20 minutos a fazer de Marega. Que capazes de dizer? A ver se foi. Começando a entrar no segundo tema. É giro porque eu penso no Sérgio Luís como um homem diário. Não estou a vê-lo a fazer bem o que o Marega faz. Porque o Marega também, tanto é homem diário como joga extremo. Como, enfim, como aposta naquelas arrancadas. Em velocidade e até com bola. A buscar as costas da defesa. Não estava a ver bem o Sérgio Luís a ser esse tipo de jogador. Se bem que eu andei a ver nos 0-0 desta vida. E dá a ideia que ele jogava muitas vezes com aquele Luís Adriano. Que é outro avançado fixo. Aquele ponta de lança de área. E chegavam a jogar muitas vezes os dois. Portanto, não sei se, se entretanto na observação descobriram coisas no Sérgio Luís que eu já não me lembro. Mas também já não vejo o Sérgio Luís jogar a ENDS. Eu não tenho ideia do Sérgio Luís tão fixo. Mas vamos partir por aí. Vamos passar a bola para o PIS. Para o tema que ele escolheu para esta semana. Das contratações. Temos então as anunciadas do Sérgio Luís e do Nakazima. Temos alguns quase confirmados. Mas vamos esperar pelo final. Como o Luís Dias, o colombiano. O Luís Dias está no avião. Está no avião, portanto. E ele lá antes de partir já disse que vinha para o World e tal. Pelos bichos também lhe tiramos um luxo. Mais um. Não poderá ter isso. Não vamos por caminhos apertados. Não pode. Mas acabei de ler a notícia há bocado que também é uma dos alfinhas. Sacralégio. Uma das alfinhas que lhe se chamam. E pronto. Vou-te passar a palavra. Porque eu estou aqui também no jogo. O Zé Luís a comentar. Imagina os adeptos a gritar o meu nome. Tu imaginas gritar o nome dele? Eu espero bem que sim. A sério, não tenho nenhum problema. Espero bem que sim. Eu gostava muito que ele tivesse muito sucesso. Se não for o Zé Luís, que seja outro qualquer. Eu tenho a dizer o André Pereira. Mas, de todos os vistos, ele faz mal as apiadas para Guimarães. Para mim, eu nesse aspecto, posso ser qualquer um. Desde o Português. Até já a vontade. Não é necessário que gritaste golos do Fernando Andrade à minha beira. E aos saltos que eu vi. Golos. Mas eu fui daqueles que eu gostava. E do Arnane. Não sei se gritaste todos, mas gritaste pelo menos algum. É vantagem do futebol. Eu até gritei golos de gajos que nem sabia quem é que marcou. Como no Jamor. Só depois é que percebi que tinha sido o Filipe. Ou sei lá. Nem não interessa. Nem que ela esteja lá dentro. Mas isto das contratações. Isto até é mais por aquilo que nós já falámos na semana passada. Que parecia que na semana passada estávamos todos aqui com uma crise de ansiedade. E parecia que não íamos ter qualquer tipo de sucesso no mercado. E o sucesso também só se mede depois também da performance de cada um das contratações. Mas qualquer das formas. Termos já um Nakajima. Que se calhar até acaba por ser melhor. Se me dessem a escolher antes entre Nakajima e Bruma. E Bruma. E eu escolhi Nakajima. Eventualmente. Com certeza. E temos José Luís. Opa. Que por lá está. Nos lembrávamos já há algum tempo. Na altura em que ele jogou no Braga. Eventualmente. Vemos agora sim alguns lances. Agora no Spartaco. Opa. Está a entender que até pode ser útil. Mas mais do que isso é uma contratação do Sérgio. Era alguém que ele queria. Era alguém que ele vai ter à disposição. E só por aí. Pronto. Também já me deixa de certa forma descansado. E sabemos que se ele falhar. O Sérgio não vai poder arranjar desculpa. Pronto. É uma contratação dele. E só aí. Já é bom. E a direção correspondeu às expectativas também do treinador. Agora. O interesse é depois agora ver eventuais lacunas que ainda possam existir. E nós temos a questão aqui do guarda-redes. Que pode ser aqui um caso sério. Até porque não queria deixar aqui o Diogo Costa. Mais um ano. Há sombra. E se não é para apostar nele. Se calhar o melhor era rolar. Mas está indo para o outro lado. É preciso ter um guarda-redes. Se não é para apostar nele. Precisa ter um guarda-redes experiente. E se calhar eventualmente é preciso contratar. Porque é aquilo que já dissemos na semana passada. Quem está atualmente. Se calhar não tem tipo um Van Aan. Não estamos a ver a pegar no Onze. O médio. Médio. Talvez o Lume. Se eventualmente também corresponder às expectativas. Agora na pré-época. Algo que em termos de oportunidades nunca teve o ano passado. Vamos ver. Mas eventualmente mais um médio. Para como matar a saída da Herrera. Embora por mim. O Oliver já devia ter assumido isto de caras. Portanto. Mas eventualmente mais um médio. Não sei. Vamos ver. E depois a questão do central. Isto tendo em conta que até avançados. Já temos a mais. Porque vindo do Zé Luís. É ocupando uma zona mais central. Seja como ponta de lança. Fixo. Seja como tendo companhia. Se calhar vai estar sempre ali numa zona mais central. E para isso já temos Soares. Já temos Abubacar. Eventualmente até o Corona joga naquela posição como nós estávamos a falar. Não sei até que ponto manter os três. Pode trazer algo positivo também para o plantel. E quando digo três. Digo os Soares. Abubacar. E a Zé Luís. E a questão do central. A Xidalzi parece não contar. A Osório. Por muito que tenham enaltecido a exibição dele contra o Brasil. Vamos ver. Vamos ver o que é que pode dar. E esta questão aqui do Marcano. Que fala-se que pode vir. Já estou a ver que não é consensual. Se calhar o regresso dele. Eu não desgosto. Sinceramente. Apesar de ele estar associado. A falhanços. Terríbeis. Que nos custaram. Se calhar a presença do Jamor. Na última época em que ele cá esteve. E até no próprio Jamor. Há dois anos. Quando também teve lá um falhanço incrível. No jogo contra o Braga. Eu gosto da postura dele. Gosto até. Parece ser um líder forte. Até no próprio balneário. E nesta última época em que ele esteve. Com o Sérgio Conceição. Eu gostei muito da época dele. Portanto. Se vier. Eu sinceramente não desgosto. Portanto. É guardar com paciência. Se calhar mais do que. Do mais do que aqueles que vêm. É temer por aqueles que não podem sair. E é que para mim. Se calhar o que eu menos gostaria de perder neste momento. É Alex Teles. Muito bem. Vamos aproveitar aí. A deixa do Marcano para o Prata. Explicar melhor aquela desinformação. Digamos assim. Que eu dei logo no início do podcast. Claro. Pelo que eu li antes de ler a tal notícia que ele vinha. Que agora já imagino o que é que possa ser. Tinha lido uma petição qualquer para ele não vir. Pela questão de ter ido embora gratuitamente do Porto. Acho que não tem nada a que fazer. Acho que era basicamente aqui. Aí que se alicerçava a petição para ele não vir. O que eu vi assim de relance foi um comunicado. Mas se calhar era o comunicado quando ele foi para a Roma. E não um comunicado agora. Mas foi muito na diagonal. Podes aproveitar o Marcano. Como um dos centrais. E depois falar um bocado de todas as outras contratações. Que o PIS estava a dizer. Já agora deixo mais uma deixa. Deixas da polémica. Que ali também me pareceu-me ler. Que o Presidente do Rennes. Veio criticar a postura do Porto. Nas negociações com o Quebec. Não sei se também já lhes está alguma coisa sobre isso. Não, isso não. Mas fica o nome do Quebec. Pelo menos para comentários. No Marcano é muito simples. Pelo que eu percebi. Os tipos na CMTV. Puseram um estagiário. A tirar um curso Planeta Agostini de Photoshop. E resolveram fabricar um comunicado. A anunciar o Marcano. Mas aquilo não tem pés nem cabeça. Tem um segundo parágrafo nunca visto. Nestes comunicados à CMVM. É giro. Recomendo. Recomendo que vão ver. O Quebec. O que é que disseram? O Presidente do Rennes está a dizer. Que o Porto está a jogar um bocado com a negociação. Que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Incita as negociações. Deve ter a ver com o facto de primeiro termos chegado a acordo com o jogador. E só depois estamos a tentar com o clube. E então a expectativa é estar querendo o jogador. E agora faz a pressão do clube. Olha o som aí, piche. Não sei o que fizeste. Tu, de repente, foste para o fundo do poço. Se queres repetir. Mas embora eu tenha percebido o que tinhas dito. Que estavas a dizer que... Não. Mas vocês estão a ouvir bem agora? Agora sim, sim. Repete lá a parte do Porto ter no custo. Eu não ouvi nenhuma notícia nem nenhum comunicado. Mas eu imagino que, tendo em conta que o Porto chegou primeiro a acordo com o jogador. E só depois tentou negociar com o clube. Ou se calhar estava a fazer em simultâneo. Mas ao chegar a acordo com o jogador, o jogador agora também já está com a expectativa de vir para o Porto. Já está a fazer pressão no clube para vir embora. E se calhar o tom de crítica, não é? Do presidente lá do Rennes. Deve ser nesse sentido. Imagino eu. Mas pronto. Isso é como tudo. O que é que se pode fazer? Muito bem. Eu acho piada a malta que faz da sua vida ao futebol de repente surpreender-se com a falta de boas maneiras dos outros clubes. Claro. É sempre internecedor. A questão do... Se calhar começa pelo Kubek. Pode ser. Os Kubeks... E o Trapp já é a hora que todos nos falaste? O Trapp, o Roli, não é? O Roli também é capaz de ser o melhor nome dos que se fala, mas parece-me que tu conversas um bocado ainda de meio campo. Não estou a ver. Tirando o Kubek, que já se falou mais, não sei. O Trapp, ano passado vi dois jogos do Trapp, um deles na luz, que foi absolutamente horrível. Tudo que a Avalise entrava. Não sei se... Estás a esquecer de quem marcou os golos, pá. Pois foi. Foi um jogo com muito jeito para a bola. Ainda vai ser vendido por bom dinheiro esse gajo. Várias vezes. É, exato. E esse dinheiro deve circular bastante pelo motor. Professor, o Trapp, pronto, parece-me um bocado estranho, mas já em relação à conversa da semana passada, de facto já começa, o perfil já se começa a concentrar em gajos mais experientes que parece-me uma solução melhor. porque a partir do momento que decidimos que não... ou que nos parece que o Sérgio não quer apostar este ano no Diogo Costa, que acha prematuro, pá, convém que ser um tipo para pegar a sério na baliza, pelo menos uma época inteira, não é? Depois vê-se-me o que dá. E, pronto, se calhar o Quebec é o que tem menos experiência destes três que se fala. Tenho dois anos no Renato, mas, pronto, já começo a gostar um bocadinho mais do perfil, apesar de, provavelmente, não vou gostar do preço quando for anunciado. Mas, pronto, isso é o que é. Em relação ao Marcano, não me custa eu voltar depois de... não me custa nada dessas coisas. Não vou muito em sentimentalismos nestas questões. O que me custa um pouco é o perfil, porque é o... eu posso-lhe chamar o perfil anti-Diogo, que é o oposto, não é? O tipo de 30 anos, experiente, patrão. E nós esse perfil, por acaso, já tínhamos com o Pepe, não é? Não sei se é preciso reforçar bem esse perfil, não sei se era o que precisávamos. A minha ideia era num mundinho ideal em que vivo, em que teria o Pepe a ajudar um dos miúdos a dar os primeiros passos na primeira equipa e a solidificar-se. O Pepe, que é uma referência do futebol mundial, ainda é, nessa posição poderia ser o veículo perfeito para lançar um desses... O problema é o número dos centrais. Para quantos centrais queres no plantel? Quem é que tu imaginas? Quatro centrais? Cinco? E quem? Pois, a questão seria... o ideal é que são quatro, não é? A partir do princípio que temos... para isso tínhamos que ter um bom na B, para o caso de acontecer uma calamidade. Que me parece... Não, é que tu tens os dois Diogos, Pepe e Osório. Já estás a descartar Osório. Depois daquela fantástica que exibisse na Conta ao Brasil. Não, porque também tens o Movemba que... O Movemba, exatamente. Estava a me esquecer desse. Tens o Movemba. E esse, em princípio, será o próximo. Será o senhor que segue no lugar do... Exatamente. Ao lado do Pepe. Mas eu achava que um dos miúdos poderia aparecer ali como surpresa. Até porque... É pré-temporada, é pré-temporada. Vamos ver o que é que vai dar. Mas não me parece que seja por aí que o Sérgio quer ir. E este interesse no Marcano, se é que se confirma isto... Hoje. Parece que se confirma, não é? É mais um sinal de que, de facto, o Sérgio ainda não está preparado para lançar esta juventude. Quero uma aposta mais experiente e mais segura para ele. Pronto. Terminando. Vou-te dizer, acho eu, a questão do Nakajima e a sua teórica substituição para o lugar de Brahimi. A questão do... Eu gosto desta ideia do Porto, de reforçar ali aquela posição do Brahimi. Fazer mais esforço nessa posição, porque eu acho que é a posição mais difícil de preencher. Porque acho que o Brahimi era... Para mim era a posição... Era o jogador mais importante no esquema do Sérgio Conceição. Já ouvi falar dos Maregas e do... Enfim. Mas para mim sempre foi o Brahimi, que é aquele jogador que transformava aqueles ímpetos todos de chegar à baliza em dois segundos, ou o mais rapidamente possível, transformava aquilo em futebol. De vez em quando, quando a bola passava ali nos pés do Brahimi, é sempre um oásis no nosso futebol. Às vezes demasiado objetivo, não é? Isto não temos que ter muita... Às vezes a pressa no futebol é... Pode resultar em previsibilidade. E o Brahimi sempre deu isso à equipa, sempre deu a imprevisibilidade, assume o jogo quando às vezes até está a correr mal, se for preciso vai buscar a bola ao Casillas. E essa posição é muito difícil. Esse tipo de jogador é muito difícil de arranjar no mercado mundial, até. E eu acho bom irmos buscar pelo menos dois internacionais para essa posição. Eu não me parece que eles tenham as mesmas características, nem mesmo o Nakajima, por muito que ele faça aquelas incursões para o meio e com a bolinha também colada no pé, parece-me um jogador bastante diferente. E até com mais talento na finalização com o Brahimi, sobretudo no remate. Mas parece-me um jogador bastante diferente. Eu também concordo com o Pisa em duas coisas, que é preferível. Destes nomes o Nakajima é o meu preferido, de todos os nomes que se falou para esta posição. e no geral, e para terminar, é que as coisas começam-se a compor com calma, não é preciso grandes sobressaltos. Já sabemos que o início da pré-época aparecem sempre uns gajos naquelas fotografias que a gente não estava à espera de ver, mas depois as coisas vão-se compondo e eles vão desaparecendo, vão sendo emprestados aos passos de Ferreira desta vida. Claro. Muito bem. Vamos... A minha opinião vai um bocado em contra ao que vocês já disseram. Acho que, de facto, já está a ficar relativamente composto o plantel, ou começa a ficar, nomeadamente nas falhas mais graves que seriam o Brahimi e o Herrera, assim, dos titularíssimos. A defesa, obviamente que também, mas da defesa já falamos aí bastante, mas a defesa começou-se logo, numa primeira fase, a pensar-se nos miúdos. Já se fala agora de marcar, de misturar com a experiência, que eu também não vejo relativamente à polémica. É assim, a questão dele ter saído, saiu, se não ficou é porque se calhar não renovou, ia ganhar mais, etc. Isso a mim não me choca, eu prefiro relembrar-me dele de alguns momentos que também passamos nos nossos vídeos, momentos de capitão, momentos de tipo estarmos a fechar na luz e ele estar a empurrar os gajos para demorarmos mais tempo antes de vir, exemplos objetivos do encontro. E a saída é o público, como agora se o Herrera e o Brahimi, e não vou esquecer daquilo que eles fizeram, é por terem saído de, sem dar retorno, digamos assim, ao clube, pelo menos financeiro. e o retorno de verdade. Não é bem que ninguém pode dizer nada do compromisso que ele teve naquele ano do Conceição, pelo menos. Sim, sim, e exatamente também é uma coisa do Brahim e do Herrera como último ano. Exatamente, exatamente. Também sei. Já agora, digam todos os que estavam em final de contrato deste ano, o Hernani, o Adriano Lopes, o Maxi, nenhum deles, nenhum deles deu mostras de, de jogar menos. Eu esqueci-me de falar da saída do Herrera, mas, quer dizer, por um lado esqueci-me, mas também não há muito a dizer porque eu acho que a posição está assegurada pelo jogador mais talentoso que temos para essa posição e que passou muito tempo no banco na época passada. Portanto, para mim, isso não é um problema. Talvez um suplente para o Oliver, não é? Pensei a dizer, a questão do Lume, de ter sido contratado no ano passado, já com esse intuito, não é? Ah, sim, eu disse isso na semana passada e continuo a achar. Eu acho que ele é mais para aquela posição de chegada mais à área. Eu já sei que nós jogamos com dois médios e que é suposto os dois chegarem mais à frente, mas eles, a ideia é, tenho visto que eles tentam aproximá-lo mais ao Danilo, se calhar era pela envergadora, porque ele no Moreirense não jogava nada fixo no terreno, não era? Até era dos médios que chegava lá mais junto com o Chiquinho. Muito bem. O tempo está a escoar muito rapidamente, portanto vamos tentar ser um bocadinho mais objetivos agora na parte final. Vou-te passar a palavra a ti, Prata, para falar-vos das camadas jovens e apesar de ser uma situação estrutural, não é? Sim. Queria que pudesse-te a sua opinião. Primeiro, a primeira perplexidade é a saída do Mário Silva. Deixe-me só introduzir que não disse... Pronto, foi revelada então a estrutura competitiva desta, a estrutura técnica para as várias categorias. Mário Silva, que estava no Sub-19, saiu nem para o Porto V e saiu da estrutura do Porto. Sub-19, ficaram com o Tulipa, que subiu do Sub-17. Os Sub-17 ficaram com o Malafaia, que veio do Padroense para o Porto, que era do Porto, estava no Sub-16 e o Sub-15 continuou com a mesma liderança. E nesta sequência? A maior surpresa é a saída do Mário Silva e dá a ideia que isso desencadeou a todas as outras alterações. Pronto, a perplexidade é um bocado não lhe darem a equipa B o que... Vendo pelo prisma deles é possível o que eles achem que a equipa B cumpriu os objetivos e que, portanto, não queremos mudar de treinador. Pronto, não... Eu acho que o percurso natural do Mário Silva era o mesmo do Folha e que era transitar perante uma série de sucessos nos Sub-19, transitar para a B e até subia com alguns jogadores que vão jogar este ano na B. Saindo do Mário Silva subiu o Tulipa que, pronto, tem algumas reservas em relação a esta subida porque dá-me a ideia que o Tulipa subiu em dois anos dos Sub-15 para os Sub-17 e dos Sub-17 para os Sub-19 e dá-me a ideia que o mérito não teve muito a ver com estas promoções. Dá-me a ideia que são mais as circunstâncias que o empurram para cima é a solução que está mais à mão porque o Tulipa voltou a fazer uma época a equipa do Tulipa. Ele, apesar de ter um bom plantel sobretudo os miúdos que... os miúdos de Sub-17 os miúdos de primeiro ano da categoria de Sub-17 tiveram um rendimento fora do vulgar houve muitos que não foram a padroense e que foram diretamente para esta equipa de Sub-17 e nem com esse reforço da equipa ele conseguiu fazer uma boa temporada e eu queria só destacar o ponto onde me faz mais confusão a época do Tulipa ele chegou à fase final e no primeiro jogo da fase final mudou mais de meia equipa mudou guarda-redes mudou central mudou mudou os médios mudou o avançado mudou mudou os extremos no banco nesse jogo nesses primeiros dois jogos até estavam ao todo cerca de 40 e tal golos marcados nas primeiras duas fases do campeonato miúdos miúdos que tinham marcado muitos golos a partir daí passaram o Eurobanco dá-me a ideia que estas mudanças repentinas eu acho que a posição de treinador tem que ter tem que transmitir estabilidade à equipa e então nas camadas jovens de mais estabilidade tem que transmitir ainda são miúdos em formação e é impossível transmitir estabilidade chegando a uma fase final mudando mudando tudo isso assusta-me bastante em relação ao ao Tulipa quanto ao Malafaia ao Malafaia ele transita do Padre esse também mais uma vez é um degrau que sobe mas também é um também lá estava há apenas um ano e o Malafaia pronto é logo promovido eu dou-me a ideia que ele vai ter com os medos que este ano quase ganharam o título sub-15 não conseguiram por causa de um jogo não há como fugir foi um jogo que correu mal numa época inteira e que valeu-lhes a perder o título é uma geração muito boa a geração anterior sub-15 também era muito boa e essas duas gerações vão se juntar agora nos sub-17 já sei que alguns vão para o padroense mas os melhores vão se juntar nos sub-17 e vamos ter um treinador que eu não conheço bem a ter ali se calhar a melhor a melhor equipa do próximo ano na formação do Porto no sub-15 mantém-se o mesmo treinador e bem porque ele fez um bom trabalho convém ganhar mais traquejo mas se continuar a fazer um bom trabalho aí sim já faz sentido a evolução dele para um outro patamar é que devia ser esse o critério devia ser faz um bom trabalho pronto damos de miúdos mais velhos e assim palatinamente não me parece que tenha sido isso que tenha acontecido sobretudo com com Tulipa e aconteceu com Folha aconteceu com Mário Silva aconteceu com Capuz também que foi campeão dos sub-17 subiu logo para os sub-19 dá uma ideia que mudamos aqui um bocado o esquema e pronto provavelmente por circunstâncias que tiveram a ver com a saída de Mário Silva que também não me parece a saída não me parece totalmente alheia ao que o Porto lhe ofereceu ou ao que o Porto não lhe ofereceu estranhamente que seria a equipa Pich pegando aqui no que o Prato disse e a falta aparentemente de algum mérito para esta subida de escalão o que é que tu estás a dizer? Antes de mais antes de mais essa questão do Mário Silva porque quando nós não conseguimos segurar ativos importantes porque não conseguimos pronto porque eles vão para outro clube vão ganhar mais têm outras ambições ou algo assim do género que remédio temos que nos remeter à nossa realidade aqui com o Mário Silva há um esco campeão nacional sub-19 quando se fala tanto das pérolas do Seixal e nós conseguimos superá-los quando fomos campeões europeus e não conseguir segurar o Mário Silva deixa-me aqui um bocado incrédulo é um bocado difícil de perceber e mesmo que ele quisesse ele tinha moral para isso mesmo que ele quisesse a B mesmo que para ele fosse uma evolução natural na B nós estamos a falar do Rui Barros que ainda o ano passado meteu o lugar à disposição aquilo estava a correr tão mal que ele disse se quiseres que eu vá embora eu vou nós nem sabemos como é que ele se segurou lá quer dizer e em detrimento do Mário Silva se continuarmos com o Rui Barros será que é a melhor opção sinceramente custa-me a perceber custa-me custa-me a perceber e ele não aceitou nenhum projeto megalómano que nós não pudéssemos acompanhar que ele continuou sem clube pelo menos que o Ceiba o Mário Silva continua sem clube parte da minha teoria é por causa disso é porque ele não saiu para lado nenhum ainda continua sem ser anunciado e a época já está a começar em quase todo lado exatamente e depois esses três que agora assumiram eu dei-me o trabalho até de ver um bocadinho histórico e o Tulipo é um bocadinho isso apesar de fazer boas primeiras fases eu sei quando passado nós na primeira fase ainda conseguimos chegar atrás do tom dela mas a segunda fase foi muito boa só na terceira que claudicámos mas já nos sub-15 claudicámos de uma forma brutal ficámos a nove pontos do Sporting e não ganhámos qualquer jogo nem a Sporting nem a Benfica nem a Braga sub-15 com o Tulipo com o Tulipo não, não com o Tulipo e depois nos sub-17 a mesma coisa ficámos a dez pontos do Benfica a dez pontos opá eu sei que na formação formação como o próprio nome indica não é só ganhar não é só ganhar mas conta muito conta muito e o Tulipo não traz essa vertente de vencedora não traz e terem a oferecer as sub-19 é no mínimo estranho e vai estar aqui sob uma pressão tremenda porque se corre mal e a fasesquia está muito elevada mas era mais um motivo se calhar para quem está mais atento à formação e tudo mais mas chegamos aqui a mais um motivo para criticarmos as opções que foram tomadas nesta parte da formação quanto isto pronto passando já aos sub-17 Malafai o Malafai é um bocadinho que o Prata estava a dizer ele que teve há um ano no padrão sub-16 também vai poder acompanhar a evolução de determinados jogadores que ele já teve a oportunidade de acompanhar no padrão alguns deles vai ter que ser outros vão subir diretamente sub-15 sem dúvida alguma o Malafai atenção o Malafai quem estiver atento ao histórico dele ele começa a primeira experiência dele como treinador é pegar nem sequer a meia da época é a faltar oito jogos para terminar o sub-19 do Leixões e apanha a equipa em último lugar e consegue salvar da despromoção e no ano a seguir fica em segundo lugar da fase regular à frente de Bragas de Vitórias Guimarães Boabistas só atrás do Porto e leva à fase final ele inclusive nesse ano é promovido a treinador da equipa A portanto e só depois só depois quando também sai sai da sai da estrutura ou da sábado boas coisas é que assuma aqui no padronense portanto e atenção o Malafaia é menino de criar amores e ódios daqueles que usa gel no cabelo muitos vão deixar lá bem idoso muitos vão gostar do aparato mas eu tenho aqui uma esperançazinha que ele nos possa dar umas alegrias neste Malafaia ok fica a minha aposta fica já aqui a minha aposta está bem a minha aposta e depois Sérgio ou seja partilho plenamente da opinião do Prata fizeram uma grande época fizeram uma grande época eles só tiveram duas derrotas este ano e foram as duas no Olival e a segunda a atenção que a outra foi na segunda fase foi com a vitória não interferiu em nada foi o último jogo dessa fase exatamente não interferiu em nada eu na altura até lembro de ter comentado para um lado até foi bom que é para eles só tinham vitórias era só ganhar jogos atrás jogos para um lado até é bom que é para eles darem para eles também conhecerem o sabor da derrota para irem para cima e não pensarem que isto são forças contadas e tiveram uma última fase também muito boa eles em Alcorseto tiveram ganhado 3-1 eu refiro ao Alcorseto porque eles acabaram o Sporting é que o seu campeão em seu 15 e foram ganhar o Seixal também e foram ganhar o Seixal mas tiveram ganhado 3-1 e sofrem o gol do empate nos últimos instantes e com menos um como já falamos já várias vezes ao longo da época ao longo da época nesta fase final não é muito normal haver expulsões neste escalão e a segunda derrota em toda a época mais uma vez no Alival é contra é no jogo decisivo contra o Sporting mas está bem fatal foram meiros detalhes eu só queria deixar duas notas aqui em relação à formação porque isto eu sei eu sei de pais de miúdos que nós estamos habituados a falar de sub-17 sub-19 sub-15 mas os sub-12 o 13 o 14 continuam a trabalhar no Alival está em condições para que se calhar não lembro se calhar é igual a clubes do meio da tabela aqui do Porto miúdos de 12 anos 13, 14 se calhar são pais de 60 miúdos são 3 equipas a trabalhar em meio campo no Alival isso é uma chamada de atenção é precisamos de mais condições para a formação do Porto não estamos a falar sobre o 15 o 17 o 9 que isso aí eles estão bem mas precisamos de mais condições o diretor da formação deu uma entrevista há umas semanas entre dois grandes soundbites que é soundbites passo a expressão porque aquilo foi escrito que se pode tirar da entrevista ou um é que o Benfica anda a dar rios de dinheiro a miúdos de 12 anos ou 13 anos para irem para lá miúdos de Porto e o outro foi que isso pelos vistos o projeto já existe agora falta saber quanto tempo é que um centro de formação só toma são mais condições mas estamos atrasados nós fomos várias vezes a Braga este ano e tu vês o complexo que eles têm lá por exemplo só para dar um exemplo o Braga impressionante a diferença de qualidade das instalações se nós não nos metemos a toques se nós não nos metemos a toques não basta o nome Porto para convencer os miúdos a virem para cá lógico não basta fica então o tema das camadas já vêm para retomar outra vez vamos ter que ser mais objetivos as próximas vezes o nosso objetivo era 25-30 minutos este podcast vai ficar entre os 35-40 vamos tentar melhorar também precisávamos de perceber qual a duração ideal a nossa perspectiva é esses 25-30 mas pronto o deste vai ficar um bocadinho mais comprido eu vou acabar esse tema apenas com duas notas relativamente ao Malafaia só o conheço dos peladões portanto não o conheço como treinador apenas nos tempos da bola e o Tulipa e sempre cheio de estilo sempre cheio de estilo sim um loirinho e dos relativamente ao Tulipa é o comentário do percurso que ele está a ter nem estou a falar a nível de resultados tal como tu fizeste Pizzi e fizeste em um breve resenha histórica dos últimos anos estou a falar de quando apareceu o Tulipa para mim a nível de treinador em que já só me lembro no Trofense na primeira liga por exemplo depois desaparece vai ali para a Sport TV comentar e tal a ver se surgia mais alguma coisa não surgiu e de repente aparece um pequeno deporte é algo algo diferente do perfil que nós temos tido tal como o Prata já referiu nos outros treinadores tipo o Mário Silva vai subindo etapa a etapa o Capucho subiu etapa a etapa o Folha subiu etapa a etapa para não ir ainda mais atrás em que até o João Pinto chegou a treinador dos Júniors ou então alguém de sucesso como o Domingos em que também também os Júniors também o Português da altura não sei se era Português ou se tinha outro nome era Português a primeira versão do Português era treinador pelo Domingos e depois temos tinha um central do Caraças o Tiago Silva é que PSG etc ainda vendemos por 6 milhões não é? sim sim mesmo assim oi acho que vocês estão a exagerar mas tá ah não acho que foi 6 milhões ali no pacote de Costinha Manicha e depois foi para irmos com o Costinha e Manicha e acho que meteram 6 milhões para o moço qualquer coisa disso sim qualquer coisa desse género terminamos por aqui então esse tema vamos então às notas de rodapé para finalizar o podcast cada um escolheu uma vamos começar pelo Prata que com esta notícia que voltou a surgir esta semana a TVI vai continuar a transmitir os jogos da Liga dos Campeões nos próximos dois anos e tu Prata vais continuar a ver na TVI ou o quê? vou continuar a ver a imagem na TVI e o som vou tentar carregar no botão que tira o som e vou assim estar mais descansado a assistir ao jogo a outra hipótese é começarmos a fazer o tour de basculação logo na primeira fase e apanhamos é ir a todos os jogos fora da Champions não sei não sei se a família permite mas tentar não custa piche é uma má época para começar isso estamos numa pré-época com a apresentação de muitos equipamentos o que te diz o do Barça é só essa chamada de atenção é não jabardar não jabardar porque quem vê principalmente o primeiro equipamento do Barça porque é o primeiro equipamento e aqui em Portugal aquele terceiro equipamento do Braga é a escadar demasiado asas à imaginação e até tentar não jabardar muito por favor o do Barça é o atentado o primeiro é impressionante impressionantemente mau não percebo como é que é possível chegar já tens sido raquititos já tens sido raquititos a pedir só pode não se pode fazer as vontades todas ao menino para terminar eu volto à Copa América e destaco não sei se o pessoal viu se não viu eu recomendo que puxa atrás se ainda der que dá para o pessoal que não parece que é o penal tido o Vargas a panenca contra o Peru o contexto é que estamos nos meios finais da Copa América o Chile a ser completamente humilhado pelo Peru a perder 3-0 já completamente fora da final e aos 90 e picos ou algo do género há um penalti a favor do Chile e vai lá o Vargas cheio de moral qual moral de ferro e bimba a panenca a levar 3-0 com a sua equipa eliminada e para mais o guarda-redes do Peru não cai e fica global nas mãos é inacreditável é engraçado porque faltou-nos um bocado dessa confiança nas marcações dos penaltis nestas últimas épocas é só voltado a isso 20% da confiança do Vargas não é? vamos concluir o podcast vamos para a semana possivelmente gravar novamente presencialmente gravamos à segunda tentamos publicar à terça quarta ainda habituarmos estes procedimentos e estes sons técnicos a ver se os conseguimos que cheguem ao pessoal da melhor maneira e pronto querem dar aí uma mensagem despedida é só um showzinho eu queria só dizer que isto vai estar agora disponível nas plataformas mais usuais para isto os iTunes os Stitchers os Spotify e essas porcarias todas é mais fácil é só assinar e aquilo do episódio aparece lá automaticamente exatamente até para a semana tchau 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 tchau